Boa tarde, já quase boa noite. Queria que você falasse sobre a expectativa para esse jogo. O time vem embalado contra o Vila Nova. Parece que cada dia tem mais problemas, o time ainda não venceu. Qual é o pensamento do elenco para um jogo tão importante que promete ser tão difícil como todos estiveram até agora? Boa tarde. A gente sabe que agora o nosso time vai ser bastante visado na Série B, por causa da liderança e do comprometimento do grupo. Acho que a principal característica é que o nosso time é o grupo, não é os dois jogadores, tem os reservas, é o grupo. E falando sobre Vila Nova, a gente sabe que todo jogo de Série B é difícil. Desde o começo da campanha da Série B, a gente já falava que a gente tinha que fazer o nosso dever de casa, que é buscar sempre os três pontos e, fora de casa, ser incomodado. Graças a Deus, o time vem respondendo bem ao trabalho do Cavalho e, consequentemente, vai ser visado na Série B. Vila Nova não atravessa um momento muito bacana, né cara? Está num momento meio difícil, meio complicado, já dispensaram vários atletas. O Dalia, por isso, o Corinthians foi dispensado também. E eles veem uma situação incômoda, muito pressionados. O quanto isso ajuda ou atrapalha o Botafogo a enfrentar um clube que vem precisando dar uma satisfação para a sua torcida, um grupo de camisa, um grupo de torcida, de uma cidade bacana, fantástica. Então eles também têm essa necessidade de sair da situação que eles estão. Como eu falei, a gente sabe das dificuldades que o Vila Nova está enfrentando, mas a gente sabe também que a gente tem que fazer o nosso papel. Independente se o Vila Nova está passando um problema ou não, a gente tem que fazer o nosso papel, é sempre buscar os três pontos dedicados, mostrar a nossa força que a gente tem agora, que a gente tem na Série B, que é o fato do caso, e buscar sempre os três pontos, independente da situação do Vila Nova. É isso. O Eric, você tem sete jogos até agora pelo Botafogo, mas ainda não conseguiu marcar um gol, né? Quase saiu contra o Santos, até saiu para comemorar, mas o gol acabou sendo do Plínio, que tocou na bola no comecinho. E também nesse último jogo você ia fazendo um gol de placa ali, ligou muito bem o zagueiro, acabou o chute, acabou sendo por cima. Até que ponto essa busca pelo gol te incomoda de alguma maneira? Você está ansioso talvez para marcar esse primeiro gol pelo Botafogo? Talvez o que faltaria aí para coroar esse seu esforço, seu jogo até agora para o clube? A gente sabe que o gol é sempre um prêmio do atacante, atacante de vídeo-gol. A gente sabe que a gente fica um pouco ansioso, mas, é... Cara, não tenho o que falar desse grupo que eu estou trabalhando, cara. A gente é um grupo muito trabalhador. E se for para trocar meus gols pelas vitórias, eu prefiro as vitórias do que meus gols. Até porque quando a minha primeira coletiva que eu falei que eu vim aqui para ajudar o Botafogo, independente de posição, independente de se estiver no banco ou estiver jogando, a minha expectativa aqui no Botafogo sempre foi ajudar. Então, se a gente vai continuar vencendo e eu não vou fazer gol, preciso continuar vencendo. Lado no campo para jogar, você prefere algum? Está no lado que você se sente mais à vontade? Não, não. A gente tinha trabalhado com um cavalo, né? Lá no Oeste. E ele sempre me deixou bem à vontade assim para trabalhar no meu lado do troco. Depende da posição, eu fico bem tranquilo para trabalhar também. E por falar desse trabalho com o cavalo do Oeste, estava até que agora há pouco o Gilio César atacando, que jogou no Oeste em 2017, acho que jogou com você por lá. O que que você conhece desse jogador, desse atacante, concorrente com você, pela posição, ataque, já trabalharam juntos? Quanto que ele pode ajudar agora o Botafogo também, que está chegando hoje? Ah, o Gilio César a gente já trabalha no Oeste, né? O Gilio César é um jogador espetacular, tá? Um jogador de grupo. Os jogadores que foram contratados aqui foram bem contratados, foram contratados da dele. E, graças a Deus, o Gilio César, tive até a oportunidade de falar com ele pelo WhatsApp, pelo Instagram. E ele falou, pô, cara, vem para cá, você vai ajudar a gente. E, independente, cara, que for estar jogando, aqui é um grupo, aqui é uma família, a gente tem que entender. É conhecer também que o jogador que está jogando, o titular está melhor visitamente, está melhor tecnicamente. E é isso, os jogadores que estão chegando estão tentando, e o Gilio César vai chegar para levar o grupo. A fase do Botafogo, ela pesa a responsabilidade de ter que se manter no topo, onde vocês lutavam muito para chegar, apesar de poucas rodadas, mas fizeram o que merecer estar na posição que estão. Ou dá tranquilidade e suavidade para o resto do caminhar, que é um caminhar longo? Cara, liderança sempre é uma responsabilidade triplicada, né? Porque, na Série B, todo mundo quer estar no topo, né? Ou na Série A. Mas, a gente sabia dessa responsabilidade que ia chegar para a gente. O grupo já tinha entendimento desde a época que o Cavalo assumiu aqui o Botafogo. Ele sempre tratava a gente dessa maneira, né? De vitórias, de sempre estar com a cabeça em pé, dependendo do resultado. E que, quando a gente sai perto da fase que é a incômoda de descenso da Série A, da Série A 1, a gente assumia esse imposto mesmo de liderança, de sempre poder estar no topo e sempre estar brigando por isso, nunca deixar cair. Sempre estar custando o chão trabalhar no fim. O Henrique, só vou botar um pouco na questão do Júlio, porque a contratação dele, o Curitiba também queria. O próprio Atlético Oriente, ele jogou algumas temporadas também, lá na equipe de Goiás. Essa conversa que você teve, você poderia revelar um pouquinho de detalhes da conversa? Você acha que também foi determinante para convencer ele a vir pro Botafogo também? O Júlio é o amigo que eu tenho, né cara? Então, a gente tenta ajudar ao máximo, né? Conversei com ele, ele perguntou como é que era aqui, né? Eu expliquei que é uma cidade maravilhosa, uma cidade tranquila, que as pessoas recebem bem, as pessoas aí fora, e que o grupo era muito bom, né? Não adianta você ir para um time que não tem um grupo. Você vai para um time que tem vários jogadores, mas que você vai para o seu dia de treinamento, treina, volta para casa, aqui na equipe você tem uma família, como eu falo, né? Então, eu acho que pode ter sido determinante sim, mas o Júlio é um excelente jogador e vai ajudar o Botafogo muito. Aprontar. É uma palavra que eu acho que você conhece bem, né? Sadão sem miniatura, pular no beliche, cortar a cabeça no ventilador de teto ligado, pular a janela do primeiro andar, ficar preso na tela e na parede. Enfim, aprontar é uma coisa que você conhece desde pequenininho. Aprontar dentro do campo contra o Vila Nova é uma das prioridades que você tem? Ah, eu estou com certeza, né? Fico muito feliz com a minha mãe, que ela vinha acompanhando aqui no estreno, né? Até mandou um beijo que está aqui em Rosângela, em Chininha, né? São pessoas que não tenho palavras para poder descrever. Pessoas que sempre tiveram o meu... Sempre que eu mais precisei, tiveram ao meu lado. São pessoas que... São duas mães, né? Não falam que é madrinha ou é mãe. E graças a Deus, hoje eu vivo uma boa fase. Não só comigo, mas com minha família também. Minha esposa, a Renata, a Celina, que é muito... Chega até a ficar emocionado porque a minha família é o primeiro lugar, cara. Então, como eu falei para vocês do Júlio César, eu falei para ele, Pô, cara, vem para cá que é quem é que a gente tem uma família. E a gente sabe como é difícil ter uma família no futebol, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar no Autax, que foi um time que a gente foi vice-campeão paulista, que a gente é uma família também. E, graças a Deus, aqui é uma família e a gente vai continuar sempre assim. E aprontar, tem que aprontar para cima de todos os times que foram jogar aqui dentro contra a gente.